E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui as novas animações de GTA 5 para GTA San Andreas Um pack que foi montado e enviado pelo Joan99 Cuervo Joan Cuervo Ele me enviou esse pack para me estar compartilhando com vocês Um pack de animações de GTA 5 que ele montou Tá muito bacana, modifica muitas animações do jogo Começando pelo pé de FP Já coloca uma pose bacana aí do personagem Um pé esquerdo na frente do direito, bacaninha Movimento de cabeça, deixa ele parado Observando ao redor, né De muito tempo parado O jeito dele andar Ele tem um movimento no pescoço O pescoço dele, um movimento bacaninha Ele andando normalmente Você vai acelerando, ele vai mudando Que bacana Muito bacana Conforme você vai fazendo o trote, né Troteando Correndo mais veloz Ele vai pegando o ritmo E se você correr mesmo Que bacana Ele correndo Bem legal Temos aqui novas animações de pula Como é que ele pula Que ele põe a mão Joga os dois pés Muito bacana também A subida também Aqui, ó Vai ter Uma nova animação Ele se segura Só que ele apoia agora O pé esquerdo primeiro Depois o direito O esquerdo Depois Ele vem com o joelho direito Muito bacana Também Os pulos também Bacana Quando ele cai Vamos ver a queda dele Tá bacana Também Os golpes Novos golpes, né Eu tô utilizando o controle de play 2 Então Pela minha configuração Aqui Os golpes normais Que é o Você aperta o botão do mouse Esquerdo Esse aqui é o padrão, né O primeiro comando, né Vamos dizer Agora tem o segundo comando Que é novo Que você segura a mira Se você estiver usando o controle de play 2 Aí no PC Você segura a mira Não precisa nem Apontar pra ninguém Você segura a mira E aperta aí O triângulo aí Dependendo das configurações Ele dá outra sequência De novas animações Soco, soco Cotovelada Tá muito louco Uma sequência de combo nova De GTA V Que bacana Isso que eu gostei bastante também Também vai depender Do seu estilo de luta Ele dá um gancho Vários combos Gostei bastante Seu estilo de luta Vai depender Do estilo de luta De cada escola Que você tenha aprendido Com os mestres lá Isso aí vai no decorrer do jogo Quem joga GTA San Andreas Já sabe Que eu tô falando Os novos estilos de luta Tá bacana Olha só que bacana Aqui ó Se você correr E segurar a mira Atrás de um personagem E quiser derrubar ali Na corrida Você pode estar Empurrando Só que tem que estar correndo Segura a mira Ou mira em alguém Então faz E Pode estar empurrando Isso com O bolinha Que eu tô apertando Controle 3 e 2 Agora com o triângulo Que é o segundo Modo de combate Ele já dá um chute Que bacana Ele dá um chute Deixa eu tentar Demonstrar aqui Ele dá um chute Que bacana Um chute Esse daqui É a primeira animação Que eu vejo Que ele dá chute Aqui nesse modo É essa De GTA 5 Vou tentar dar aqui Nessa pessoal Toma E um combo Que tu vê Pega todos os combos Que bacana Muito bacana Essa animação Tem bastante coisa Vocês adicionem Também O livraria Clown Mod Se você não tiver Não sei se vocês repararam Também A nova animação Para os pedestres Que vai vir também O hangdoll Muito bacana Quando você olha O que é isso Não 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 Volte ao O que é isso Oh meu Ei Vem aqui É bacana Ele dá um chute Agora Uma pessoa caída Em vez de ficar pisando Em cima Eu apenas Pagou por isso Vamos ver aqui As novas quedas Dos veículos Deixa eu ver Se eu pegar O veículo Aqui Que bacana Nova queda Também Ele enrola E esse aqui É a animação Hangdoll Que bacana Ele fica Tentando levantar Esse aqui É o hangdoll É opcional Vai estar aí Também Tem um novo Hangdoll editado Aquele hangdoll Do Ryosuke Que está bacana Também Vamos ver As quedas Da moto Aqui Que bacana Parecendo folha de papel Esse aqui É a animação Hangdoll Vocês vão Só adicionar Todos os arquivos Que eu já deixei Certinho Na pasta GTA É a sanandres E vai ficar Bacana Don't move Muito louco Se expulou Bacana Aqui Tá muito bacana O expulou dele Tá bacaninha Também Padrão Ele levanta As duas pernas Vamos ver Com as armas Aqui Como é que Ele se sai A pistola Eu já estou Desculpa Ele é de combate Aqui Como é que Ele fica Com ela Na mão Isso vai depender Também Do skin Que você estiver Utilizando Olha aqui Que bacana Pode inventar Uns combo Bacaninha Aquele de soco Soco Com triângulo E depois Aperta a bolinha Para dar uns golpes Também De um pedaço De cano Com a arma Na mão Agora Andando Com a shotgun Correndo Com a shotgun Tá bacana Também Vamos ver Vamos ver Com a cromegun Aqui A mesma coisa Dele correndo Observe a posição Que ele segura A cromegun Bem na mira Do olho Que bacana Observe também A animação Dos personagens Também vai ter Uma nova animação Dos personagens Quando ele morre Eles caem lentamente Vou dar um tiro Nenhum aqui Para vocês ver Como é que eles morrem Lentamente A queda deles Vou colocar aqui A shotgun De novo Para vocês verem O jeito Que ele segura Agora já está Mais baixa A shotgun O policial não morreu Mas ele caiu Essa nova animação De morte Anime dead Que adicionou Também Ele não está doido Porque o sério Está ferido Mas é um ferido Também Não está morto Porque você vai Perrar a setinha Vai ficar Com o que ele É E o jeito Que ele segura A shotgun Que bacana Ele morrendo O policial Olha que bacana Novas animações De morte Que está muito bacana Novas armas Aqui SPG 47 Slider Segura Também Olha a nova posição Deve segurar Um RPG Aqui Com a pira Para cima Algumas animações Ele segura Para baixo E para cima Vamos ver A snipe Como se sai Olha que bacana Como ele morre Essa animação Está bem completa Ela Olha que bacana Para ele morrer Assim precisa ter O RAD De novo Tudo adicionado Eu entendi Como ele Basta Entregue Ou Boa Para cima Come on, Prick! O que é isso? Estou a sua última alerta! A animação rig-doll, despedaça todos os personagens, está muito bacana também essa animação rig-doll, só que é diferente a edição desse rig-doll aqui, daquele rig-doll depois que eu já postei também, anteriormente é este vídeo, que esse rig-doll é editado para esta animação, também vai ter uma animação de morte dos personagens e para você quando você passa pelo fogo também, com lancha-chamas, vamos ver aqui. Vou atacar fogo aqui, vamos ver se ele morre. Olha, se eu passar pelo fogo, a animação roda aí, vamos pegar no fogo aqui, bacana. Vamos ver se vem. Uh, bacana, isso vai cair, isso vai cair. Beleza então galera, quem quiser um pack aí de animações de GTA seguro, muito bem editado. Só baixar esse pack aí. E instalar aí no seu GTA San Andreas. Vamos ter também uma nova animação agora, onde você vai poder insultar as pessoas. Para poder insultar as pessoas, vocês apertem a tecla F7. Aí ó, o cara já se doeu e ele vai começar a se afastar. Só apertar a tecla F7, ó. Só apertar a tecla F7, ó. E você pode, já, lançar um combo nele aí. Muito bacana. F7, ó. Aperta F7 e você começa a xingar aí o pessoal. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. E eu vou deixar até o link do canal dele aí na descrição do vídeo. Você, lady. Vamos lá. Cair. 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 Cair.